Então, galera, queria agradecer a todos que puderam me ajudar aí, né? Eu sei que muitos ajudaram com muitos, poucos ajudaram com poucos, mas o importante foi que todos ajudaram. E o valor que eu precisava foi impressionante, com certeza vai suprir a viagem, as despesas. Então, isso é muito importante para mim, vai ser muito satisfatório dar mais uma luta que eu vou fazer. Queria agradecer a todos também, pela torcida, né? A todos que torcem, a todos que vibram com a MMA, todos os amantes da MMA. Então, queria agradecer aí ao Thomas Rios, ao Jordan Brin pela divulgação e aos doadores, o Benjamin Cloughlin, a Esther Link, ao Scott Simpson e ao site wallelbows.com, ao Benjamin Dixon, ao Candice Macnone, ao Nick Bailey e ao site mma-hatin.net, ao Jusci Kroptin, ao Jordan Brin, ao Diogo Tardelli, ao Thomas Massinic e ao Anthony Loiseleau. E queria agradecer também a, não só essas pessoas, mas também a todo o pessoal da Kimura aí também, que me ajudou bastante. Eu sei que foram muitas pessoas. Eu sei que a galera deu uma força boa aí. E pode ter certeza, galera, que é assim que a gente cresce na vida, né? Não pela oportunidade que vocês estão me dando, assim, de estar me ajudando. Mas a vida da gente é assim. A gente ajuda hoje não aqui e amanhã a gente pode ser ajudado. E pode ter certeza que eu tenho isso no meu coração. E um dia, se Deus quiser, eu vou ajudar. Se Deus quiser, eu vou ter também pra ajudar muitas pessoas aí. E queria agradecer não só a todos que ajudaram, mas também ao Jair também, que fez essa iniciativa aí, se não fosse ele. Acho que não teria nem como a gente conseguir essas passagens aí. E a toda a equipe em geral. E também falar que esse cinturão que eu vou defender, pode ter certeza que a defesa do cinturão não é só minha, não. De todos aqueles que fazem parte da equipe e todos aqueles que treinam comigo. Beleza? Valeu, galera. Abraço.